Olá amigos, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui para responder o inscrito. Pesso um comentário em cima dessa ferramenta que nós adquirimos há mais ou menos 5 meses, até então parecia que não ia... pode chegar a câmera mais perto aqui, só para a gente conseguir mostrar o carvão aqui. O Lúcio perguntou o seguinte, qual o carvão? E eu vou fazer um vídeo para mostrar a marca do carvão, mas antes eu quero falar da ferramenta, mais um pouco da ferramenta, até agora ela atendeu as nossas expectativas aqui, eu sempre costumo falar o seguinte, um segredo para você ter um mini rompedor com durabilidade, se conseguir uma boa durabilidade na ferramenta, é isso aqui. Quando você estiver perfurando principalmente, se estiver perfurando e ele enroscar lá no concreto, ele travar no concreto, quer dizer, ele vai travar lá, então o que você vai fazer? Você vai retirar a peça, retira a peça para não fazer esse movimento aqui, o que mais dá problema no rompedor é aqui nesse encaixe do SDS aqui da... Encaixe é SDS da ferramenta, né? Esse modelo aqui de encaixe rápido, né? Chama de SDS, beleza? Vamos lá. Então, o Lúcio perguntou para mim no vídeo relacionado a essa ferramenta aqui, e vou mostrar para você, Lúcio, o carvão que nós utilizamos nessa ferramenta, respondendo aí a sua pergunta lá nos comentários, ele trabalha com o mesmo carvão da marca Makita, tá? Você vai, com o chão de fenda, remover aqui, né? A tampa. Esse carvão aqui, ó. Você vê que ele é da marca Makita, você vai conseguir substituir, tá bom? Ele já faz um tempo, esse rompedor de 5 quilos, trabalha bastante com ele, né? Utiliza bastante aqui na obra, e tem atendido nossas expectativas, né? Tem o encaixe dele aqui, é simples, então aqui é uma chavinha de fenda, você já consegue colocar aqui de volta, beleza? Agora, quando eu tenho uma maquitinha bem velha, eu tenho uma serra mármore, que o nome dessa ferramenta é serra mármore, né? A marca dela aqui é Bosch, e a Makita é a marca, pode ser uma furadeira da Makita, pode ser uma furadeira da Bosch, mas o nome técnico dessa ferramenta é serra mármore. Então, ela já aconteceu várias vezes de não achar, não encontrar a marca do carvão de fábrica, né? A marca original, o carvão original de fábrica, quer dizer. O que eu faço? Eu faço uma adaptação. Vou remover aqui pra você ver, ó. Pode encostar mais a câmera, tá? Por favor. Olha só, não tem problema, gente. Você vem aqui, vai remover, né? Tá? Tirou aqui, ó. Olha o que eu fiz, ó. Eu fiz uma adaptação com carvão que é de outra marca, tá? Deve ser The Watcher, então tem cara de... É um carvão desconhecido que eu encontrei numa loja de material de construção. E você percebe aqui, ó, que eu emendei, fiz uma emenda aqui no filamento de cobre. E funciona, funcionou uma maravilha. Eu fiz a adaptação pra não ficar na mão daí do... Tem que ser a marca Bosch, e ela entra com um pouquinho de folga, mas, ó, olha só. Tá funcionando normalmente, né? E essa questão do carvão, você pode adaptar, pode lixar ele, tá? Você pode pegar, retirar um... Pegar uma lixa 150. E se ele é muito largo, você pode fazer... Você pode colocar numa superfície plana. Você pode estar fazendo isso aqui, ó, lixando e levando até aqui, tá? Pra você testar até ele entrar folgado, um pouquinho de folga. E você conseguir economizar, né? E não ficar parado. O problema é tempo, não é verdade? Então é isso aí, ó. Vou colocar de volta aqui. É... É aqui, ó. É aqui, tá? Vou colocar de volta a tampinha aqui. Tampou. Tem aqui. Pronto. Volta aqui em mim o vídeo, beleza? Ó. Qualquer dúvida que você tiver sobre os vídeos aí no canal, você deixa lá o seu comentário. Deixa nos comentários, eu vou estar fazendo vídeos pra responder o seu comentário. Pra não ser você aí sem a resposta, beleza? Então é isso aí. A ferramenta boa, tá? Gente, tá na promoção, né? Eu achei na promoção na internet. Você encontra ainda com preço um pouco mais... Tudo aumentou, né? Mas de preço, mas você não vai se arrepender. É uma ferramenta muito boa. É lógico que sabendo utilizar, usando sempre a graxa, né? Nas ponteiras, antes de colocar aquele negate rápido, passa a graxa. Pra você ter uma ferramenta com bastante nobilidade. Nos veremos nos próximos vídeos. Um abraço a todos.